No Belo Mundo Ele bate na porta, infelizmente ninguém me atendia Mais uma vez ela foi embora e o seu alvoz lhe aprisionou Talvez me escrevam, me telefona, dizendo tudo o que se passou E quando toca meu telefone, saio correndo para atender Eu sei que ela vem lembrar de mim, porque dela não posso esquecer E quando o carmeiro chega, eu vou correndo até o portão Raso o envelope, leio depressa, pra ver se acalma o meu coração Infelizmente ela é dominada por um pobre homem de muito dinheiro Vive fugindo de mansão em mansão, vive ocultando o seu paradeiro Ela me escreve, pede chorando para abrir a porta da sua prisão Dinheiro comprou sua liberdade, mas não comprou o seu coração E quando toca meu telefone, saio correndo para atender Eu sei que ela vem lembrar de mim, porque dela não posso esquecer E quando o carmeiro chega, eu vou correndo até o portão Raso o envelope, leio depressa, pra ver se acalma o meu coração Hoje Essa é o avise, pra ver se acalma o meu coração Leio depressa, pra ver se acalma o meu coração Ele veio rep Minecraft Sua eğitua per volta da sua cidade E quando concerning micro-fave, eu posso esquecer E quando você está acalma o meu coração Você está acalmado